A melhor notícia é essa visita com a qual o Presidente da República prestigia o centro aeronáutico que se instalou em São José dos Campos. É realmente comovente verificar que estes moços estão empurrando essa indústria com suas próprias mãos. Estão realmente revolucionando a tecnologia brasileira. Agora, aqueles que não creem no Brasil deveriam fazer uma visita com esta para compreenderem que, a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. As condições neste início de ano revelam que o nível de atividade está bastante alto e o nível de preços sob controle. Não há, portanto, mais nenhuma razão para acreditar que não possamos crescer com a rapidez desejada.